Nimidade Bebê, eu também pego e também perdoe Eu vou pedir pra mamaiô chum Nimidade comer, comer Eu vou pedir pra mamaiô chum Nimidade bebe, bebe Eu vou pedir pra mamaiô chum Nimidade comer, comer Eu vou pedir pro meu pai ou tu, que me dá de comer, beber, beber Mas se me dá de comer, também come, também come Mas se me dá de beber, também bebe, também bebe Mas se me dá de comer, também come, também come Mas se me dá de beber, também bebe, também bebe Eu vou pedir pro meu pai ou tu, que me dá de comer, comer Eu vou pedir pro meu pai ou tu, que me dá de beber, beber Eu vou pedir pro meu pai ou tu, que me dá de comer, comer Eu vou pedir pro meu pai ou tu, que me dá de beber, beber Mas se me dá de comer, também come, também come Mas se me dá de beber, também bebe, também bebe Mas se me dá de comer, também come, também come Mas se me dá de beber Também bebe, também bebe Eu vou pedir pra mamãe Oxum Quem me dá de comer, comer Eu vou pedir pra mamãe Oxum Quem me dá de beber, beber Eu vou pedir pro meu pai Oxum Quem me dá de comer, comer Eu vou pedir pra mamãe Oxum Quem me dá de beber, beber Orome maior Orome maior Orome maior Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Olhando o liro, olhando o liro, olhando o liro lá, olhando o liro pra enfeitar o seu congá. Olhando o liro, olhando o liro, olhando o liro lá, olhando o liro pra enfeitar o seu congá. Orô-mi-má, orô-mi-maió, orô-mi-maió, e abadou, aê-ô. Orô-mi-má, orô-mi-maió, orô-mi-maió, e abadou, aê-ô. Orô-mi-maió, orô-mi-maió, e abadou, aê-ô-mi-maió, 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 e abadou, aê-ô-mi-m